Como a Shelly é poderosa, mesmo, é que a minha é poder oito, sabe? Eu upei com o dinheirinho que vem na Mega Caixa. Olha esse replay. Calma aí. Acaba na compulsiva. Olha isso. Tá vendo esse buu aqui, ó? Buu. Ele é muito legal. Nossa, passei perto. Agora, olha. Olha isso. Eu fujo, só que agora, olha. Olha isso. O cara tenta fugir, só que não dá. Tchau. 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 Tchau.